Como foi esse encontro e o que foi tratado em relação a 2024? Houve um convite do PL para o senhor ser filiado ao partido? João Roma é um amigo, é uma pessoa que eu conheço desde a época que era secretário. Então, na realidade, nós convivemos juntos oito anos. Mesmo eu sendo oposição, porque eu fui oposição a Neto durante seis anos, mesmo eu sendo oposição a Neto, sempre teve o mesmo tratamento comigo, o tratamento de uma pessoa amiga, o tratamento de uma pessoa que me respeitava. Por isso eu respeito, certo? Em relação ao partido, nós conversamos várias vezes sobre o partido e se o pedido que eu fiz a ele for acatado, tem 99% de chance de eu me filiar no PL. Se você quiser saber o pedido, eu digo aqui a você. O pedido é que eu tenha liberdade de escolher quem é que vai ser o candidato a prefeito de Salvador. Pelo PL? Pelo PL. Geraldo Júnior? Pode ser. Pode ser Geraldo, pode ser Bruno, pode ser qualquer outro candidato. Se ele der essa liberdade, eu tenho 99% de chance de estar no PL. A informação que se tem também vazada na imprensa é de que essa articulação do PL também envolveria um interesse de Geraldo Júnior para atrair o partido para a base dele. Isso procede, não procede? O senhor é liderado por Geraldo Júnior? Não, Geraldo Júnior é uma pessoa... Já vou voltar a dizer a você, Geraldo Júnior é um irmão. Mas eu sempre disse na imprensa, em qualquer lugar, que partido de mulher quem escolhe sou eu. Entendeu? Então ninguém vai escolher partido para mim. Quem vai escolher o partido é Carlos Muniz. Geraldo Júnior é um irmão. Se Geraldo Júnior for candidato a prefeito de Salvador, com o apoio que Jerônimo Rodrigues teve, Geraldo Júnior é o meu candidato a prefeito de Salvador. Agora, partido de mulher quem escolhe sou eu.